Música Vou embora agora, pra longe O meu caminho é ir até seu vó Uma estrela me liga, me guia Minhas apresas se esforçarem Vou ver Cristina Vou ver Cristina Aqui Vou ver Cristina Vem por onde vou, vou fechando Marcas no meu peito sangrando Vou cumprir as flores da estrada Se o meu melhor amor mais no graça Eu Vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou ver Cristina Cê não vai? Cê não vai, ju não Mi, a mini Cê não vai, ju não A minha vida Cê não vai, ju não Me, I'm easy, this is a mess I'm not one, I just want to go back and play I'm not one, I just want to go back and play I'm not one, I just want to go back and play A luna estrela me via, me guia E minha raça presa se torna eu Vou ver Cristina Vou ver Cristina Vou ver Cristina Por onde vou, vou deixando A casa do meu pé Vou cobrir as flores da estrada De um meu pé da forma de ganhar nada Vou ver Cristina 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 Livre São 21 São 21 Obrigado.